Versão Brasileira, Herbert Richards Eu lhe imploro, por favor, grande esqueleto, dê-me mais uma chance. Por favor, não me expulse da montanha da serpente. Cara, esse sapeludo idiota, eu já estou farto de seus pedidos e desculpas. Chegou ao seu fim, você entendeu? Foi expulso, banido. Diga logo, o que o Homem-Fera fez, afinal? Nada, o esqueleto está sempre sendo derrotado por Himen e está descarregando no pobre do Homem-Fera. E fique bem contente por não estar na pele dele. Seu chicote, Homem-Fera. E agora o seu lugar na mesa do conselho. E agora deu fora e que eu não o vejo afagando aqui por perto, está ouvindo? Sabem, eu vou, mas eu vou voltar. Ah, sim, você vai voltar, não vai? Sim, eu vou mostrar a vocês todos o verdadeiro poder do Homem-Fera. Vocês não sabem o que eu sou capaz de fazer. Ah! Pronto, todos os ajustes foram feitos. O tanque de ataque está pronto para a viagem do rei por toda a eterna. Puxa, que ótimo! Quando podemos nos preparar? Não e não. O rei irá sozinho nesta viagem, acompanhado apenas por mim e pelo seu maior e mais corajoso guerreiro. Você, principiado? Bom, eu espero que ele me escolha para ser o guardião. Isso não é justo. Eu também quero ir. Eu realmente posso ajudar. Você realmente pode ajudar ficando fora dessa viagem. Mas eu não vou causar nenhum problema. Eu prometo. Corpo! Ele está preso lá dentro. Eu quero sair! Registro de voz negativo. Não foi reconhecido. Você é um intruso. Como é que você desliga esse troço, hein? Ai, meu Deus. Registro de voz negativo. Parem! Parem, por favor! Eu acho que nós precisamos de ajuda. PELOS PODERES DE GREYSKULD! EU TENHO A FORÇA! O que está havendo aqui, Duncan? Estamos tendo problemas com o tanque de ataque, Majestade. Mas Heimel está cuidando disso. Heimel! Tanque de ataque, aqui é Heimel. Suspenda todas as funções imediatamente. Registro de voz positivo. Heimel confirmado. Todas as funções suspensas. Essa é a última parada, pessoal. Desçam! Você não disse que ia ajudar? Heimel. Eu vi como você salvou o corpo. Foi muita bravura sua. Obrigado, Majestade. E eu me alego por ninguém ter saído machucado. Você presta grandes serviços a Eterno, meu jovem. E estamos orgulhosos por tê-lo ao nosso lado. Muito obrigado, Majestade. Então, você ainda acha que será o acompanhante do rei? Mas é claro, por que não? Bom, às vezes ele não se sente muito bem ao seu lado. Você sabe que, como Adam, eu acho como um pateta de vez em quando. Mas é só para manter o meu segredo. E, além disso, eu realmente nunca fiz algo de que meu pai pudesse se envergonhar. Eu espero que ele considere isso. Adam, Duncan, eu o chamei aqui para dizer que já escolhi quem será o meu honrado guardião. O jovem que eu escolhi ganhou a minha admiração, assim como o do meu povo, várias vezes. He-Man. He-Man? Duncan, você conseguiu com sucesso chamar He-Man ainda há pouco. Você poderia chamá-lo outra vez? É claro, Majestade. Mas, papai, bom, eu pensei que você e eu fôssemos fazer essa viagem juntos. Verdade, Adam. Mas você nunca demonstrou qualquer interesse em assuntos políticos. Lamento, filho. Mas acho que nesta viagem vou precisar de alguém um pouco mais experiente e amadurecido. Eu entendo. Você parece aborrecido. Em que posso ajudar? Há muito tempo eu desfruto dos poderes de He-Man, mas para manter esses poderes em segredo, eu preciso fingir. Finjo que sou descuidado e irresponsável. Mais do que nunca, eu quero revelar esse segredo e fazer meu pai ter orgulho de mim. Eu compreendo sua dor, Adam. Mas você precisa considerar a responsabilidade que seus poderes exigem. Se um esqueleto ou qualquer outro inimigo de He-Man souber disso, ele não descansará até destruir você ou alguém que você ama. É, eu não posso arriscar a minha família, mas eu vou fazer o meu pai me respeitar sem lhe contar o segredo. Você deve fazer o que achar correto, Adam, mas tenha cuidado. Então, depois de todos esses anos de serviço, esse esqueleto resolveu me dar um pontapé. Aquela caveira nojenta. Quem ele está pensando que é? Insultando-me daquele jeito. Eu ainda sou o chefe de todos os animais. Você aí, paspalho. Jogue-me uma dessas frutas e rápido. Mas, para ser sincero, sem o poder da montanha da serpente a me apoiar, eu não sou nada. Hã? O que é isso? Eu ainda acho que He-Man seria a melhor escolha para essa viagem. Mas, papai, eu vou ser rei um dia. Eu preciso aprender a cuidar do reino, você não acha? Mas não se esqueçaram. Essa é uma viagem importante. Não temos tempo para suas brincadeiras desta vez. É, eu sei, papai. Você pode confiar em mim. Se eu o capturasse, o esqueleto me aceitaria de volta, certamente. Vamos logo, seus animais. Temos um trabalho importante a fazer. Qual é a primeira parada, Duncan? A cidade de Tristos fica do outro lado desta floresta. Devemos chegar lá em poucas horas. Mas o que foi isso? Feras das sombras. Elas danificaram nosso gerador. Estamos indefesos e perdemos energia. Fique calmo, papai. Eu vou cuidar disso. Adam, espere. Volte aqui. Esse raio paralisante vai acalmá-los. Ora, veja só. É o covarde principiado. Solte-me, homem fera, ou vai pagar caro por isso. Está enganado. É você quem vai pagar. Se ainda quiser ver seu pai em liberdade. Traga todo o ouro do palácio para a montanha da serpente esta noite. Faça o que eu disse, ou o rei jamais sairá do calabouço do esqueleto. Solte-me! Papai! Só assim vocês não tentarão nos seguir. Nós estaremos longe quando este feitiço estiver desfeito. Venha por aqui, majestade. Seu demônio peludo, você não levará isso adiante. E quem vai me deter? Aquele seu filho covarde? Quando ele aparecer esta noite, vou pegá-lo. E todo o ouro também. Monstro, não se atreva a tocar num fio de cabelo dele. Sim. Sim, venha. Você tem um encontro com o esqueleto. O alarme indica a presença de intrusos. Arem onde estão! Abaixe isso, seu idiota! Sou eu! O que você está fazendo aqui? Eu vim trazer um presente para o esqueleto. Ei, Andor! Bom trabalho, Homem-Fera. O esqueleto certamente o aceitará de volta. Diga, onde está o velho cara de caveira, afinal? Numa missão de ataque pelo espaço. Ele levou os outros também. E eu fiquei encarregado do serviço de guarda. Bom, o que você acha de prender nosso hóspede e comemorar a minha volta? Excelente! Você está bem? Sim, eu estou. Mas o rei... É, eu sei. Está nas mãos do Homem-Fera. Por que não se transformou em rei-man, Adam? Porque eu queria mostrar ao meu pai que podia ser herói também. Mas acho que fracassei. Ouça, filho. Você ganhou os poderes de rei-man com a finalidade de ajudar os outros. Você não deve usar esses poderes para satisfazer a si mesmo. É, eu sei disso agora. E eu também sei o que eu devo fazer. Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Você fica aqui e põe o tanque de ataque funcionando de novo. Eu acho que esta é uma missão que He-Man deve cumprir sozinho. Oh, Homem-Fera! O mais astuto guerreiro do esqueleto! Depois de mim, é claro. Realmente, eu estou surpreso com sua volta. Mas, considerando a forma com que foi tratado... Não, você está brincando. O velho esqueleto não iria muito longe sem a minha ajuda. Você ouviu alguma coisa? Não, é a sua imaginação. Você está assustado. Ei, Randor. Está aí dentro? Eu acho que não. He-Man! Eu estou aqui! He-Man. Graças à feiticeira. Silêncio, Majestade. Eu vou levá-lo de volta em segurança antes que eles desconfiem de alguma coisa. Está na hora de irmos. O que foi isso? O alarme da prisão? O rei! Ele está fugindo! Os robôs voadores do esqueleto trarão de volta! Renan-se, idiotas! Não há como escapar! É melhor deixar que eu cuide disso, Majestade. O quê? E perder uma briga dessas? Eu nunca disse ao Adam Neo-Mentor, mas eu era um grande brigão na mocidade. Adam, não ficaria surpreso se pudesse me ver agora? Ora, mas é claro que sim. Eu não brigava desse jeito desde que era jovem. Mas é bom saber que ainda tem um bom cruzado de esquerda. O homem fera não machucou o meu filho, não é? Não, ele está bem. Eu amo aquele rapaz, sabe? Eu o censuro de vez em quando, mas espero que ele perceba o quanto eu o amo. É difícil para um pai dizer, eu te amo a seu filho. Às vezes é difícil para Adam dizer isso também. Por aqui, Majestade. Não vou alugar algum, idiotas. E você não vai estragar a minha vitória, He-Man. E você não vai estragar a minha vitória, He-Man. Mas por que tanta pressa? Nunca se deve dar as costas às pessoas. Acho que demos uma lição neles. Vamos embora, Majestade. Adam ficará muito feliz em revê-lo. Então, homem fera, quer dizer que você fracassou de novo. O esqueleto não vai gostar de saber disso. Esqueleto. Você acha que eu me importo com a opinião daquela caveira velha? Aquele linguarudo arrogante. Se eu não vir mais aquela cara horrorosa, ainda assim será demais. Demais. Seu peludo mal-seiroso, eu vou forrar o meu trono com a sua pele. Esqueleto. Por favor. Ouça. Eu explico o que você quiser, mas por favor. E vai mesmo, depois de ter sanado toda esta confusão. E você também, Aquático. E depressa. Eu espero que esteja satisfeito agora, seu idiota. Estamos os dois em apuros. Satisfeito? Eu não sei. Mas é muito bom voltar para casa. Vejo que o tanque de ataque não foi afetado após o nosso encontro com as Feras das Sombras. E ainda bem que Vossa Majestade também não sofreu nada. Graças a Himer. Você tem muito o que aprender com ele, Adam. É, mas eu acho que já aprendi muita coisa. Aprendeu o que, Adam? Nada, papai. Só que eu não costumo discutir com alguém que tem um cruzado de esquerda tão poderoso. Claro, lógico que não. Ah, o que foi que você disse? Como é que você... Não, não poderia ser. A história de hoje foi sobre o amor. Mas de um tipo especial. O amor que o pai sente por seu filho. E aposto que é o mais forte amor que existe. Porque não é coisa alguma que possa mudá-lo. Não importa o que seja. Talvez, como o pai de Adam, seus pais acham um pouco difícil dizer Eu te amo. Mesmo assim, podem ter certeza de que amam. Além disso, deixa eu perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que vocês disseram Eu te amo pra eles? Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend